No bairro Conquista, em Governador Vladares, a polícia foi informada, por meio do Disque Denúncia, sobre um homem importando uma submetralhadora. Depois de um monitoramento à residência, uma sacola cheia de entorpecentes, munições e arma de fabricação caseira foram apreendidas. É isso tudo que aparece aí, ó. O casal suspeito de armazenar e comercializar os materiais resistiu à prisão, né, o que diz a polícia. Ó, a arma toda identificada lá, colorida. Durante a confusão, a mulher se armou com um tijolo e foi imobilizada. Uai, misericórdia. O homem deu chutes e socos contra os militares, né, e foi algemado. A dupla não gostou das ordens dos policiais, tendo a mulher partido pra cima dos militares, né. É o que narra a ocorrência, né. A gente tá trazendo aqui o que narra a ocorrência policial. O casal ficou ferido devido à resistência, assim como um policial militar ficou lesionado em uma das mãos, né. Todos foram encaminhados ao hospital. O casal não assumiu a propriedade do material apreendido. E aí fica com a polícia civil, né, o desdobramento dessa ocorrência, né. A investigação, outros procedimentos que tenham que ser tomados em relação a isso, né. É. É.